Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal aqui do Gerando Vidas no YouTube, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, eu venho aqui trazer algumas informações para vocês. Neste sábado e neste domingo, domingo é um dia que pouquíssima gente faz inscrições, mas nós vamos aproveitar para neste final de semana nós realizarmos a mesma coisa que fizemos sábado passado. Faremos um atendimento através do nosso WhatsApp entre 8 da manhã e 10 da noite de sábado. No domingo será na parte da tarde, será entre 2 da tarde e 9 da noite. Então sábado, 8 da manhã, 10 da noite, domingo, 2 da tarde, 9 da noite. O que será esse atendimento? Será feito no WhatsApp para um atendimento solidário, onde a gente consiga captar recursos necessários para manter as ações de empregos do Gerando Vidas, que a gente faz ao longo da semana. Você já deve ter participado de alguma. Se você não participou, você já viu aqui nas nossas redes oficiais como são as nossas ações. e principalmente para nós conseguirmos recursos para ajudar aqueles que nos pedem ajuda, seja de passagem, seja de alimentos, aqui do núcleo de trabalho. Não é do Gerando Vidas como um todo, é somente aqui do núcleo de trabalho. A gente tem ficado muito preocupado porque a gente não tem tido recursos aí para manter isso tudo. Então antes da gente tomar alguma decisão, alguma medida drástica aí de ter que interromper, ter que parar, Então nós preferimos aí fazer essa campanha para ver se a gente consegue alcançar o objetivo aí de ajudar cada vez mais e mais pessoas. Então se você puder, seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso ao PIX é doi.comunidadegerandovidas.com.br doi.comunidadegerandovidas.com.br E você que está ajudando neste momento, você manda sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, que é 982459971. 982459971. Que no sábado, entre 8 da manhã e 10 da noite, você será devidamente acolhido lá pelo nosso WhatsApp. E domingo, entre 2 da tarde e 9 da noite. As vagas, você que está buscando uma oportunidade de trabalho e pode ser um amigo colaborador, só seja se você puder, né? Claro. As vagas são as vagas novas que entram na sexta-feira e estarão disponíveis aí para inscrições a partir de segunda, né? Nós sabemos aí que não terão muitos amigos colaboradores, mas os poucos que alcançaremos são de suma importância. Então as vagas que nós estamos colocando à disposição são as vagas que nós recebemos aí nesta sexta-feira. Então como é que vai funcionar? Você, amigo colaborador, você vai lá no nosso WhatsApp, no sábado ou no domingo, nesses horários que eu falei, nós vamos te acolher, nós vamos verificar o seu perfil e você vai falar a vaga desejada. Se nós tivermos a vaga desejada, nós vamos te encaminhar na hora. Se não tiver, nós estaremos te oferecendo uma outra oportunidade. Tá legal? Então vai ser uma coisa bem dinâmica, é uma coisa nova. Nesse formato vai ser bem dinâmico e se Deus quiser, vai funcionar e nós vamos conseguir ajudar mais e mais pessoas. Então se você puder, seja sim um amigo colaborador aí agora, tá bom? Nossa chave de acesso ao Pix é doi arroba comunidade gerandovidas.com.br doi arroba comunidade gerandovidas.com.br Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os avisos aí necessários. Tá legal? Então é isso, pessoal. Até a próxima e que Deus abençoe. Tchau, tchau.